Olá, tudo bem com vocês? De antemão, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa oficina virtual, aí nesse momento de pandemia, de isolamento, de distanciamento, né? Mas essa tecnologia, ela cada vez mais vai impregnando o nosso dia a dia. Então, eu gostaria de começar agradecendo. Agradecendo vocês que estão aí participando dessa aula, dessa oficina, e agradecendo aos organizadores que me fizeram esse convite. Gostaria de me apresentar, eu me chamo Daniela Suete, sou professora universitária na área de nutrição, mestrando em segurança alimentar e nutricional pela Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sou nutricionista, né? Bacharel em nutrição e possuo licenciatura em ciências biológicas, especialista em vigilância sanitária e gestão escolar, e membro também da Associação Brasileira e Associação Paulista de Nutrição. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os princípios da segurança dos alimentos e segurança alimentar e nutricional. Nesse aspecto, é muito interessante a gente falar de segurança alimentar e nutricional, falar de alimentos, uma vez que, em primeiro lugar, todos comem alguma coisa. Todos se alimentam de alguma maneira. E de onde vem esse alimento? Então, nessa perspectiva, numa sala onde a grande maioria são agricultores, pessoas que conhecem bem os alimentos e natura, e falar com esse público sempre é muito mais próximo dessa questão dos alimentos minimamente processados, alimentos e natura, do que eu conversar com um público, talvez, mais urbano, aonde seja refém aí dessa rotina alimentar de fast foods, de supermercados, né? Sempre aí tendo no seu rol de alimentação os alimentos ultraprocessados. E com isso, eu gostaria de levantar a questão seguinte, o que é o alimento? O alimento é um direito, como é assegurado nas políticas públicas, ou ele é uma mercadoria, como é colocado aí nos supermercados, nas feiras? E outra pergunta, o que essas fotos trazem de sentimento a vocês? Nessa primeira foto, nós temos uma foto atual, desse momento que estamos vivendo de pandemia, que é uma consumidora dentro de um grande mercado, com alimento e natura na mão, com máscara no rosto, né? E com uma possível aí expressão de dúvida sobre essa questão de alimentação. Já nessa foto do meio aí, nós temos uma consumidora, né? fazendo uma escolha aparentemente em alimentos de uma feira livre, né? Dessas feiras urbanas, né? Ou até mesmo essas feiras da agricultura familiar, que acontecem em alguns municípios, né? E na última foto, eu tenho uma outra consumidora, com uma possível aí expressão de frustração, preocupação, né? E atrás dela, uma vitrine de alimentos processados, né? Ultraprocessados. E aí, essa perspectiva dessa expressão, desse sentimento que essas fotos podem estar passando, elas têm um olhar também, não só nutricional, do que é nutritivo, do que é saudável, mas também um olhar da questão financeira, do que o meu poder econômico consegue comprar, consegue adquirir. E quando a gente fala de alimento in natura, de fruta, de legumes, de verdura, se a gente parar para pensar, são alimentos de valores muito mais acessíveis do que valores que pagamos aí em restaurantes, ou em alimentos famosos, rotulados, enfim, com essas questões aí de marcas, né? E nesse aspecto, a gente vai estar entrando na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. E a segurança alimentar e nutricional tem sido uma expressão muito utilizada, mas você só replicar a expressão segurança alimentar não significa que você entendeu, que você se apropriou do conceito de SAM, como nós falamos, né? Que é a abreviação de segurança alimentar e nutricional. Então, para isso, eu trouxe nesse momento, nessa curma, nesse grupo de estudos, nessa oficina de construção, a ideia, né? Para que a gente possa se apropriar dessa temática de SAM, e aí sim replicar, não o conceito propriamente dito, mas se apropriar da significância, da relevância disso no nosso cotidiano, não só como consumidor, mas também como produtor. Então, a segurança alimentar e nutricional, ela é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente de alimentos, de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Então, quando nós estamos falando de SAM, eu trago aqui uma reflexão. Quando falamos de SAM, estamos falando de alimentos promovedores de saúde. Será que essa alimentação, que é amplamente difundida na mídia, nas marcas famosas, podem ser considerados alimentos promotores de saúde? E em que aspectos esses alimentos promovedores de saúde estão sendo bem absorvidos, bem abraçados pelas políticas públicas? Porque quando falamos em alimento promovedor de saúde, uma população saudável é uma população que adoece menos e, consequentemente, utiliza menos os serviços públicos, como postos de saúde, as unidades de pronto-atendimento, chamadas de UPA, os hospitais, pronto-socorros. Então, a política pública deveria se apropriar desse conceito de SAM para gerar economia no eixo da assistência de saúde, automaticamente promovendo a saúde da população através de uma alimentação mais saudável. E quando nós falamos de o direito de todos ao acesso ao alimento, e ao acesso regular do alimento, ou seja, não é ter o alimento hoje e amanhã não ter, é ter o acesso todo dia e em quantidade suficiente. Sabemos que existem aí uma grande parcela da população mundial ainda sofrendo com o fantasma da fome. Então, será que essas pessoas realmente têm uma alimentação com qualidade? Será que ela tem em quantidade? E será que ela tem com regularidade? Então, são perspectivas que nós precisamos levantar quando falamos aí de segurança alimentar e nutricional. E além desses aspectos culturais que devem ser levados em consideração, é importante ver essa questão do acesso econômico, como que essa questão financeira está impactando ao acesso à alimentação promovedora de saúde, e qual é o impacto ambiental que esse uso de agrotóxicos, que essas indústrias que produzem, acabam produzindo muitos dejetos, como que isso está impactando o meio ambiente? Porque o conceito de sustentabilidade, ele é parte integrante da SAM e deve ser levado em consideração, por quê? Quando falamos de sustentável, de ambiente, eu falo automaticamente no mundo melhor. Quando a gente fala do uso controlado do agrotóxico, do uso, do mínimo uso de agrotóxico, vamos usar, o ideal é que não tivesse a necessidade de usar agrotóxicos, então são questões que a segurança alimentar e nutricional, elas abarcam para si e que nós, tanto nós, enquanto técnico, quanto as pessoas que são estudantes, os agricultores, os produtores, devam se apropriar de uma maneira crítica no sentido de eu me alimento bem, o que eu estou comendo é promovedor de saúde, eu consigo produzir de uma maneira sustentável o meu produto final, o meu alimento que eu me proponho, eu estou conseguindo ter o mínimo de impacto ao meio ambiente, então são detalhes que se a gente não se apropriar dessa temática de segurança alimentar e nutricional, nós não vamos estar atingindo aí o objetivo que é promover a saúde e a saúde física, a saúde mental, a saúde ambiental, porque quando nós pensamos no alimento, nós não pensamos só num punhado de grãos, nós estamos pensando no sentimento que envolve isso, porque nós sabemos que o alimento tem muito a ver com o sentimento, você vai fazer uma festa de aniversário, uma das primeiras coisas que você pensa é o que você vai comer, ah, é o bolo, é o docinho, é o salgadinho, são essas coisas que se pensam, e será que a gente também não precisa repensar esses encontros, criando práticas promovedoras de saúde, fazendo um equilíbrio entre os industrializados e os in natura, então são questionamentos que nós, não só da gente para fora, mas da gente para dentro precisamos buscar termos mais apropriado, mais entendido para que a gente realmente possa ter aí esse poder de convencimento sobre essa questão de segurança alimentar e nutricional, e para isso eu trago para vocês os princípios que norteiam a segurança alimentar e nutricional, o primeiro deles é a intersetorialidade, porque a segurança alimentar e nutricional ela é feita a várias mãos, ela é feita de maneira em que várias pessoas nas suas diversas áreas possam contribuir de alguma maneira, então intersetorialidade significa ações articuladas e coordenadas, ou seja, não é uma coisa aleatória, é uma coisa direcionada, focada, todas as mãos tendo o mesmo objetivo, utilizando os recursos existentes em cada setor, seja recurso material, recurso humano, recurso institucional, porque todo mundo tem algo a colaborar, pode ser que você não tenha o dinheiro, mas você tenha a habilidade, pode ser que você não tenha a habilidade, mas você tenha o conhecimento, pode ser que você não tenha habilidade nem o conhecimento, mas você tem um recurso material, um recurso de espaço, um recurso de boa vontade, um recurso de acesso, de conhecimento, isso tudo agrega, isso tudo faz parte da ação, isso tudo, quando a gente pensa que nós vamos trabalhar intersetória, ou seja, de setores diferentes, porém, todos tendo o mesmo objetivo, nós temos aí uma perspectiva de direcionar as ações, obedecendo aí uma escala de prioridades estabelecidas em conjunto, não é cada setor fazendo uma parte, são todos fazendo da mesma, com a mesma finalidade, tendo aí as prioridades, o cronograma, traçados de maneira que todos possam vir a alcançar, né? Um outro princípio interessante aí na questão da segurança alimentar e nutricional são as ações conjuntas entre o Estado, né? Quando a gente fala Estado, aí a gente está falando da questão da política pública, e sim, da instituição Estado, né? E da sociedade, porque nem o governo, nem as organizações da sociedade civil, agindo de maneira isolada, elas têm condição de garantir a segurança alimentar e nutricional da população de modo eficaz e permanente. E o esforço para a ação conjunta e coordenada é fundamental, de modo que cada parte cumpra suas atribuições específicas utilizando os recursos existentes, né? De forma mais eficiente e com mais qualidade. Se não tiver esse alinhamento entre o Estado, que é aquele órgão governamental, e a sociedade civil, né? Que somos nós, é a pessoa, é a população, isso não vai ser de maneira, primeiro, permanente. Você, às vezes, faz uma ação isolada, mas você não consegue fazer dela uma ação permanente. Você fez naquele governo, você fez naquela gestão, mas você não consegue fazer com que isso aconteça de maneira permanente. E muitas das vezes você até consegue fazer de maneira permanente, mas ela não se torna eficaz, porque acaba não tendo um poder de alinhamento de ideais, uma apropriação da temática de segurança alimentar e nutricional, fazendo assim com que essas ações sejam isoladas e com baixa qualidade ou momentâneas, que aí é o que a gente vem vendo cada vez mais. São ações isoladas, individualizadas e momentâneas. Um outro princípio interessante da gente falar, que é a equidade. E quando falamos aí equidade, nós estamos falando que tanto as instituições do Estado quanto as não governamentais precisam desenvolver formas mais transparentes de utilização dos recursos disponíveis. Isso significa incluir direta ou indiretamente os vários segmentos da sociedade nas direções que são tomadas sobre os recursos, principalmente aqueles setores que vivem em condições mais adversas. O que acontece é que tanto as instituições não governamentais quanto o Estado, eles não trabalham em parceria e com isso ficam aquelas ações fragmentadas onde cada um faz o que acha que é importante ser feito. E que talvez se aquela ação fosse uma ação em conjunto, seria muito mais eficiente, muito mais proveitosa para ambos os lados e às vezes até mais econômica, porque enquanto todos os dois lados têm que fazer tudo e eles estão andando em caminhos paralelos, eles não se convergem em momento nenhum, se eu tiver uma ação conjunta, uma ação com equidade, com equilíbrio, eu posso ter uma economia, porque eu posso ter uma parceria onde um faz uma coisa, um faz outra, isso acontece muito quando a gente quer fazer um evento, a gente conta com a colaboração, a gente conta de maneira que a ajuda de todos vai ser similar, não vai ser um fazendo mais do que o outro, vai ser todo mundo fazendo, dentro das tuas possibilidades, dentro dos seus recursos disponíveis, mas todos fazendo de igual maneira para promover aí o bem comum e nesse caso o bem comum é a promoção da saúde através do acesso a uma alimentação de qualidade em quantidades adequadas e permanentes, principalmente. Um outro princípio de Sank que é importante a gente estar destacando aqui é a articulação entre orçamento e gestão, porque infelizmente ou felizmente aí cada um chega às suas conclusões, nós temos questões financeiras envolvidas, porque tudo tem um custo, essas ações têm um custo, você fazer um determinado plantio tem um custo, quando você assina um contrato de prestação de serviço, você tem um custo para fazer aquilo ali acontecer. Então, essa articulação entre o que eu tenho de dinheiro e como eu vou gerir isso, deve ser feita de maneira integrada. Não existe a questão financeira desvinculada da questão administrativa, porque o orçamento tem um olhar mais financeiro, e a gestão tem aí um olhar administrativo, só que isso tem que ser integrado pela mesma instância responsável para formular e implementar a política de segurança alimentar e nutricional. Quando as decisões são feitas em diferentes órgãos de governo, sem a necessária articulação, dificilmente os objetivos de intersetorialidade e uma melhor utilização dos recursos serão alcançados. Por quê? quem planeja financeiramente planeja sobre um olhar e quem administra, quem gerencia a aplicação desse dinheiro pensa de outra maneira. Então, se essas pessoas não tiverem um diálogo, não tiverem um bem comum, lembra das mãozinhas no início? Se não tiver essa perspectiva de segurança alimentar e nutricional, principalmente na área da alimentação, e aí eu vim falar para vocês como produtores, como agricultores, como conhecedores da terra, como é importante nós termos políticas públicas que garantam o escoamento da produção. Muitas das vezes que vocês têm e não conseguem escoar o completo, ou vocês têm um potencial de produção que não é bem aproveitado, uma vez que você não tem uma demanda tão grande assim. E aí um último princípio interessante para a gente falar é a abrangência e articulação entre as ações estruturantes e as medidas emergenciais. O que isso quer dizer? Que nem o governo, nem as organizações da sociedade civil agindo isoladamente, tem condição de garantir a sã da população de modo eficaz e permanente. Beleza? Isso aí eu já falei, é só para reforçar. Agora, o esforço para a ação conjunta e coordenada é fundamental, de modo que cada parte cumpra suas atribuições específicas, utilizando os recursos existentes de forma mais eficiente e com mais qualidade. Porque eu tenho ações estruturantes e eu tenho as medidas emergenciais. Então, nesse princípio, a gente tem que entender que as pessoas precisam desempenhar o seu papel. E o seu papel tem que ser um papel realizado de maneira eficiente e com qualidade. Não adianta eu ser o mais rápido, mas eu tenho que ser o mais rápido dentro da proposta de qualidade que nos foi apresentado. E uma política muito interessante, muito fortalecedora da SAM que nós trazemos aqui é a questão da agricultura familiar e o PNAE. Porque, se a gente tiver uma articulação de gestão, nós temos o Programa Nacional da Alimentação Escolar que pode, não só pode e deve obrigatoriamente por lei, fortalecer esse eixo da agricultura da agricultura familiar. E quando falamos de agricultura familiar, eu trouxe o trecho de um texto que eu particularmente gosto muito, que romantiza a agricultura familiar, mas eu particularmente acho que a agricultura é exatamente isso. A agricultura familiar ocupa um papel muito importante em uma estratégia de desenvolvimento que englobe o objetivo da SAM, que seja economicamente sustentável, com crescente equidade e inclusão social. Combinando elementos de oferta e de demanda de alimentos, ela estimula a produção diversificada e amplia a capacidade de consumo dos alimentos e de outros bens pelas famílias rurais. Seu fortalecimento cumpre papel nuclear tanto para a segurança alimentar quanto para a sustentabilidade desse sistema alimentar em si. Ao promover a melhoria das condições de vida das famílias rurais, o estímulo à agricultura familiar é componente central no enfrentamento da elevação da desigualdade social brasileira. Então, se em algum momento alguém questionar a importância da agricultura familiar, eu gostaria que essas pessoas tivessem acesso a esse texto, porque esse parágrafo ele fala de equidade, ele fala de desigualdade, ele fala de família, né? Então, a agricultura familiar ela vem, ela traz consigo propostas sustentáveis, resgate ao trabalho em família, né? A gente vê marido, mulher, filhos e agregados, né? Genro, nora, primos, tios, trabalhando. Então, é uma produção que a agricultura familiar consegue fazer de maneira diversificada e colaborando assim para esse eixo tão importante que é o eixo aí do fortalecimento da segurança alimentar, que é levarmos alimentos promovedores de saúde. Então, quando você vê assim um campo plantado, né? Quase pronto aí para uma breve colheita, a gente está falando de alimento in natura, do alimento vivo, do alimento saudável e de como isso é importante nos dias de hoje, onde temos aí um panorama de obesidade infantil explodindo, tá? E temos também um panorama por conta da pandemia de obesidades entre adultos e idosos, inclusive aumentando os casos assim de depressão. Isso tem muito a ver com a alimentação que foi escolhida durante esse período de isolamento. E quando eu falo que os índices de obesidade infantil estão aumentando, eu trago para vocês o PNAE, né? Então, o PNAE é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, aonde visa a promoção de práticas alimentares, né? E hábitos saudáveis, onde isso tudo é construído pelos indivíduos nas relações sociais, que estabelecem diferentes espaços de convivência e troca de informação, e da infância e adolescência, além da família, né? Que é o núcleo privilegiado para a estruturação do comportamento, o ambiente escolar é um espaço extremamente significativo de socialização e, portanto, de promoção de práticas alimentares saudáveis. Nesse aspecto, nós temos aqui fresquinho a resolução 6, que saiu em maio agora de 2020, aonde, no artigo 5º, propõe as diretrizes da alimentação escolar, tá? E no item 5, vem falando da agricultura familiar, como a questão da aquisição de gêneros alimentícios diversificados, preferencialmente pela agricultura familiar. Então, quando essa palavra preferencialmente ela vem junto a uma resolução, a uma legislação federal, ela traz consigo aí possibilidades, né? Então, a lei continua dizendo que é obrigatório a aquisição de no mínimo 30% dos recursos que vem do FNDE para aquisição de alimentos para desenvolver o PNAE. Então, com essa palavra preferencialmente, ela traz consigo aí mais um fortalecimento da SAM e mais um favorecimento ao favorecimento aí ao ao agricultor, né? E o agricultor familiar nesse aspecto. e diante disso tudo eu espero que tenha ficado assim um pouquinho claro o que que é a segurança alimentar e nutricional, aonde os agricultores se encaixam, como é importante a gente falar que a SAM não é só o alimento seguro a nível sanitário, né? Que o alimento esteja bem higienizado, é isso também, mas é muito mais do que isso, né? Então a segurança alimentar e nutricional ela traz consigo sentimentos, ela traz consigo propostas, ela traz questões ambientais e nós, tanto técnicos quanto vocês que estão aí do outro lado precisam se apropriar dessa dessa conceituação, dessa proposta de vida que é a segurança alimentar e nutricional para que aí sim possa ser divulgado não a SAM como comer fruta, legume e verdura, porque não é isso, é muito mais do que isso. Então, agora, entrando aí, acho que eu já falei demais, né? Entrando nessa reta final aí, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês dizendo que a alimentação saudável e a paz de espírito são os maiores e melhores remédios para todas as enfermidades existentes, essa não é uma frase minha, é a frase do João Franco, e que a nossa vida seja sempre como um amanhecer, né? O sol se põe e independente do teu dia ser bom, ter sido bom, ter sido ruim, no dia seguinte ele sempre volta a brilhar. Talvez não aqui, porque hoje aqui está nublado, mas em algum lugar ele está brilhando e que a nossa esperança seja sempre assim, de dias melhores, porque no final tudo dá certo, tudo se encaixa. E aí, para finalizar, eu deixo aqui a minha gratidão a vocês, o meu muito obrigado, as minhas redes sociais estão aí, que é arroba doutora Dani Nutri, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, né? É a mesma coisa, e o meu muito obrigado, e façam um bom uso dos conhecimentos aí nessas oficinas virtuais, que a proposta é extremamente válida. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, e até uma próxima oportunidade, podem me mandar direct, podem mandar mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, que eu sempre respondo. Um abraço, gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau.